Basta um empurrãozinho. A beira de um penhasco em Lima é a porta do paraíso para os amantes do parapente que se lançam pelos ares acima do Oceano Pacífico. Aqui no bairro de Miraflores, os riscos são pequenos, como os ventos cruzados ou as rajadas. Peruanos e turistas consideram este momento uma forma única de contato com a natureza, quase uma experiência mística. Segundo os instrutores, o parapente combina adrenalina e uma sensação de contemplação, de felicidade. Uma atividade que também não tem idade. Aqui já foram vistos voar tanto uma criança de 3 anos como uma idosa de 93 anos que saltou no dia do aniversário e foi recebida com festa e abraços dos netos. A maresia sobe pelo penhasco e a monotonia do deserto de Lima é quebrada com os parapentes coloridos que invadem o céu em tardes de bom vento como esta.